A CIDADE NO BRASIL 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 Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a fotografá-la várias vezes E comecei a mostrar-lhe E comecei a valorizar aquilo que ela era Porque comecei a mostrar-lhe as fotografias E a dizer-lhe Deixe estar tranquila Ela falava inglês Deixe estar tranquila E ela estava no mundo dela E eu estava a disparar a disparar Como é óbvio E não tenho que esconder isto a ninguém Isto não se faz com uma fotografia Isto se faz com 100 disparos Desses 100 disparos Se calhar 4 são bons Isso foi o que aconteceu Portanto, quando as pessoas Às vezes Eu mostro o meu trabalho A minha reportagem As pessoas julgam que aquilo Foi um milagre Aquilo não é Aquilo é Para ser verdadeiros no hino São muitas fotografias É muito trabalho É conseguir primeiro Que a pessoa esteja à vontade Como está Esta fotografia Por exemplo Se ela tivesse a olhar para mim Perdia completamente Todo o interesse Ela está ali com um olhar Meio estranho Percebes? Ou seja Quando nós estamos num local Que não é nosso E conseguimos tirar um partido Parece que estamos ali de paraquedas Que no fundo nem parece que eu estou ali O que eu gosto nesta fotografia Nem é ela Nem é ela Agarrar o seu bebê É o outro bebê Que está no chão Olhar para a mãe Como um ato Que é aquilo que eu percebo E eu não tenho mãe De partilhar a mãe Não é? E no fundo também Um pouco de ciumento Porque Não sei se sabes Quando os meninos Vêm os mais jovens A amamentar Eles ficam no fundo tristes Porque lembram-se Todos nós bebemos leite Das nossas mães E então eu recebo que ele Mas porquê que eu já não tenho este prazer? No fundo é aquela emoção toda de momento Que me fez criar esta fotografia Para os mais céticos Fotograficamente As pessoas questionam-me muito Se isto tem muito Photoshop Eu passo a dizer Pela primeira vez Aqui no nosso programa Que eu nunca usei Photoshop na minha vida O Photoshop é para gráficos E também para fotógrafos Eu sou fotógrafo Então uso O Photoshop O Elements E o Elements Dei um pouco de toque de imagem No contraste Nas sombras E nas altas luzes Esta cor que aqui vêm Que é uma cor que é realmente quente É uma cor de uma marca Que é fabricada em Portugal Que se chama Leica Portanto Esta cor quente E toda esta emoção Não pensem que tem a ver Depois Eu também trabalho como sempre Um pouco de flash durante o dia É aquilo que eu chamo o filino Dou sempre um cheirinho de luz E este cheirinho de luz Dentro da própria maloca Faz com que a imagem crie corpo Como o vinho tinto Fica encropado Fica delicioso Fica aberto Portanto é assim que esta imagem Foi concebida Portanto é um dos teus Múltiplos segredos É um pouco Porque no fundo A fotografia é feita de quê Isabel? A fotografia é feita de luz E se a fotografia é feita de luz Mas tudo é feita da sensibilidade Do próprio filho Certo Isso é o enquadramento Isso é o enquadramento O enquadramento é a nossa sensibilidade Mas a técnica obriga Que temos que injetar luz No prisma Se temos que injetar luz Nada como dentro de um sítio Que é neste caso Uma maloca Ou uma cabana Ou uma sombra Darmos um bocadinho de luz Para que ela cresça Olha, falaste há pouco Que ela falava inglês E nós quando olhamos Para estas pessoas Pertencentes a tribos Pensamos sempre Que eles estão muito agarrados Às suas raízes Às suas tradições Aliás, vê-se Pelo que ela tem vestido Ou que não tem Mas portanto Nós imaginamos Que eles continuem A falar os seus dialetos Como é que eles depois Aprendem a língua em inglês Sim Sabes que existe Uma língua base Que é a língua do zimba Como existia na Amazónia Vários 6, 7, 8, 9 dialetos Até em Itália, por exemplo Existe dialeto Em Nápoles Portanto não se fala o italiano Até em Portugal O mirandês O mirandês Que nem é bem um dialeto Já é uma língua quase oficial Mas queria-te dizer Que eles têm os seus códigos Mas depois também têm o seu inglês Muito primitivo Quase que me faz lembrar O crioulo cabo-verdiano Ou seja Tu percebes meias palavras Mas não entendes Entendes o conteúdo Mas ou seja Elas falam umas palavras Inglês muito arcaicas Ou seja Tu percebes o que é Que elas querem dizer Embora se fizesse a tradução Ao literário Aquilo não chegava de lado Ela chamou o wife ao marido E eu percebi e disse Não Wife, husband Lembro-me que ela chamou Wife Wife nunca podia ser Portanto era o marido Que estava na caça Mas depois é giro Que nessas partilhas Usamos lápis Usamos desenhos Usamos gestos Tudo funciona Para conseguir ter Uma certa harmonia Onde nós temos que estar O fotógrafo é que se tem que adaptar É que se deve adaptar No fundo ao meio onde está Não são eles que têm que se adaptarem a mim E essa vantagem Ao te adaptando De uma forma ótima Estás em casa E deixam de ser fotografado E consegues fotografar-se Uma realidade como esta Eu gosto muito desta fotografia Gostamos todos Muito obrigada Nuno Até à próxima revelação Já sabes, está desde já convidado Para participar na próxima aventura Até lá Tchau 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 Tchau